Bom, meus amigos, o Vitória voltou a perder no Barradão, 1x0 para o Atlético Paranaense, depois de uma sequência boa que o Vitória emendou no Barradão, venceu do Internacional, venceu do Atlético Mineiro, aí também recentemente venceu fora de casa do Fluminense, o Vitória voltou a perder agora para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que normalmente costuma fazer jogos bem ruins fora de casa, e hoje foi mais um dos jogos ruins do Atlético Paranaense, só que o Vitória também não jogou nada, se você analisar a partida como entretenimento, se você analisar a partida taticamente, tecnicamente, um jogo chato, um jogo pouco criativo, um jogo de pouquíssimas emoções, um jogo de pouquíssimas chances claras de gols, um jogo ruim, gente, essa é a realidade, assim, o jogo de Fluminense e Vitória foi um pouquinho semelhante a esse, a diferença é que o Vitória teve mais posse de bola, o Vitória teve um controle territorial maior, o Vitória finalizou mais do que o Atlético Paranaense na partida, mas quando você vai para a análise fria, de chances claras criadas, e você compara com o jogo anterior contra o Fluminense, é bem semelhante, o Vitória que pouquíssimo produziu para você analisar e, porra, o Vitória merecia fazer um golzinho, só que o futebol é do detalhe, o Vitória no jogo contra o Fluminense tornou o jogo chato, conseguiu marcar bem, e no contra-golpe conseguiu na quase que única oportunidade clara de gol de fato do Vitória na partida, o Vitória no detalhe foi lá, fez 1x0, venceu, resultado importantíssimo para o Vitória, o Vitória tem que reconhecer a sua limitação, jogar mesmo nos contra-ataques, porque tem um time mais limitado do que a maioria dos times da Série A, inclusive, no papel, o elenco do Vitória é mais limitado do que o elenco do Fluminense, que hoje é o lanterna afundado na zona do rebaixamento, mas óbvio que o Vitória, ele joga mais bola até o momento do que o Fluminense nessa Série A, não é à toa que o Vitória tem 6 pontos a mais do que o Fluminense e venceu no confronto direto. Então, só para pegar assim um gancho, o jogo de Vitória e Fluminense é um jogo horrível como entretenimento, eu mesmo dormi, sendo bem sério, e durante 3 vezes ali no jogo eu perdi uns 3, 4, 5 minutos de jogo, aquela pescada que o cara fica aqui, aí acorda, aí fica aqui, acorda, tipo, acorda, tem compromisso para fazer um vídeo pós-jogo aí de uma análise mínima do que foi a partida para a galera acompanhar, para quem não conseguiu acompanhar o jogo, e para quem acompanhou, eu queria ouvir o que tu quer dizer, e porra difícil, hoje eu não dormi porque eu não estava com muito sono não, mas também o jogo ruim, viu gente, pobre de oportunidade, é até difícil você extrair muita coisa de positivo desse jogo, tá, e é o jogo desse tipo de detalhes. Primeiro, rapidamente aqui para os lances, o lance a lance das partidas, tá, é do jogo, no primeiro tempo eu peguei o jogo a partir dos 10 minutos, eu estava em live, terminei a live, comecei a assistir o jogo a partir dos 10 do primeiro tempo. A primeira informação foi que o Oswaldo se lesionou, teve que sair ali com o desenrolado do primeiro tempo, logo no início, né, o Oswaldo sai e entra Zé Hugo no lugar dele, normalmente Zé Hugo, ele entra no segundo tempo para mudar ali um pouquinho o panorama da partida e trazer mais velocidade pelas pontas. Ele teve que entrar agora praticamente nos primeiros minutos de jogo, então seria como se o Oswaldo fosse titular praticamente. Oswaldo lesionado, Camutanga, a informação que saiu é que ele está fora da temporada, oito ou nove meses para ele se recuperar, então o Vitória segue com Caio Vinícius na zaga, de forma improvisada, né, Caio Vinícius é um volante que está jogando improvisado no setor da zaga nesse momento. Tirando isso, é o Vitória no 4-1-4-1 mesmo, William Lepo, Caio Vinícius, Wagner, Luiz Esteves, Luan Santos, William Oliveira, Leonardo, Oswaldo, Matheusinho e Alejandro. É, mais uma vez o parênteses, né, Zé Hugo entrou aqui no lugar de Oswaldo. Beleza, quando você olha aqui para o volume de jogo, você vê um Vitória na esmagadora maior parte do tempo com um volume um pouquinho maior do que o Atlético Paranaense na partida e o volume ele se traduz em mais cobranças de escanteio, mais cobranças de falta próximo da grande área, mais finalizações, mais posse de bola no campo de ataque. É mais ou menos isso que você traduz no volume de jogo. E foi isso que o Vitória teve, se você analisar o primeiro tempo, 60 a 40 em relação a posse de bola, 4 a 5 finalizações, o goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo, teve que fazer uma boa defesa. E aí, vamos lá, chances de gols mesmo que o Vitória produziu. O que é que o Vitória produziu no primeiro tempo? Nada, nada, absolutamente nada, tá? O que é que o Atlético Paranaense produziu? Duas chances perigosas. A primeira aos 22, Godoy vai na linha de fundo, cruza para trás e zapele dentro da grande área, livre de marcação, finaliza a bola para fora do barradão. Se ele consegue pegar bem na bola, dentro da grande área, era uma boa oportunidade de gol, poderia pintar 1x0 para o Atlético Paranaense ali. Tá, tirando isso, o que é que o Atlético Paranaense produziu? Mais nada, tá? No jogo. Vem o segundo tempo. E o Vitória, ele volta até os 25 minutos com um bom volume de jogo, pressionando muito a equipe do Atlético Paranaense, deixando o Atlético Paranaense acuado no seu campo de defesa, o Atlético Paranaense tendo que rebater bola por cima e por baixo, Zé Hugo furou uma bola na grande área, teve finalização de Janderson, que a bola foi desviada no zagueiro do Atlético Paranaense, se não fosse aquele desvio, talvez fosse gol. Então é muito no detalhe ali, o Vitória pressionando, pressionando, martelando, finalizando mais, tendo mais volume, mais o controle territorial e pressionando, cara, tava lá no campo de atleta. Mas é aquilo, né? Do que é que adianta isso de ter mais volume, de perder algumas oportunidades ali? Nada. Se você não traduz isso em gol, não adianta de absolutamente nada. Detalhe, né? O Vitória na partida, apesar de ter um maior volume, não é que o Vitória necessariamente merecia fazer o gol. Não, só tinha mais volume, tinha chegando um pouquinho mais ali do que o Atlético Paranaense. Nada de extraordinário, né? E aí vem o segundo tempo, né? Vamos trazer aqui a estatística do segundo tempo. O Vitória finalizou 12 vezes, enquanto o Atlético Paranaense finalizou apenas duas vezes. O Atlético Paranaense, segundo aqui a avaliação do Sofa Escort, teve duas chances claras de gols, enquanto o Vitória teve uma chance clara de gol. E é mais ou menos assim que eu encaro. Foi um jogo muito de detalhes. O Atlético Paranaense finalizou duas bolas no segundo tempo, fez um golzinho com o Julimar e é isso. Vencei o jogo. O que é que o Atlético Paranaense produziu, além do gol? Uma jogada numa dividida de Pablo com o Caio Vinicius e com o Wagner Leonardo, que a bola sobra pra ele. Ele finaliza, a bola raspa a trave e vai pra fora. Foi isso também só, gente. Esse aqui é o extrato do jogo, das chances, do lance a lance das oportunidades que o Vitória teve e também que o Atlético Paranaense teve na partida, tá? E sem mais enrolações, vamos pro gol, né? O gol que é o principal foco da análise, porque pouco se teve além do gol e uma ou outra jogada ali. Vamos pegar o gol do Atlético Paranaense de Julimar, ó. E aí aos 35, vamos trazer aqui o gol do Atlético Paranaense, gol de Julimar. Olha o detalhe do gol. Primeiro lançamento aqui do zagueiro do Atlético Paranaense, o Pablo consegue fazer bem a parede e Julimar, livre, leve, muito solto, aparece na grande área pra fazer o gol do Atlético Paranaense. Esse foi o espírito do Atlético Paranaense na partida, no segundo tempo, que conseguiu sair do campo de defesa, que conseguiu reter um pouco mais da bola no campo de ataque. O Atlético Paranaense pouquíssimas vezes conseguiu arreter a posse no campo de ataque pra trocar passes, nem que seja pra flutuar, rodar o jogo da esquerda pro centro pra direita, ou vice-versa, e criar alguma jogada. Então, assim, nesse pequeno espírito do Atlético Paranaense foi suficiente pro detalhe do gol sair, que de fato foi no bom papel de pivô que Pablo conseguiu fazer. Ó, bom papel de pivô. E aí, ó, o Caio Vinícius estava encubido de marcar Pablo, Pablo fez bem o papel de pivô, e Raul Cáceres ficou olhando. E pô, Julimar, dentro da grande área, sozinho, livre, leve, muito solto, pra fazer o único gol da partida, o gol do Atlético Paranaense, que deu os três pontos aí pro furacão. Raul Cáceres falhou no lance, óbvio que sim. Se a gente analisar aqui, Wagner e Leonardo, ele se antecipa, tenta se antecipar aqui, pra talvez um possível passe nesse camisa 90. Caio Vinícius tá marcando Pablo, e Raul Cáceres, ele tá com esse carinha aqui, e Julimar tá entre os dois. E aí ele talvez ficou um pouquinho na dúvida, ele poderia tentar fechar mais o espaço aqui, pra não deixar um buraco tão grande. E o buraco é gerado pelo pivô de Pablo feito. E aí Julimar, sozinho na grande área mais uma vez, pra fazer o único gol da partida do Atlético Paranaense, tá? Meus amigos, vamos passar aqui pra tabela pra vocês, tá? O Vitória nesse momento é o 15º colocado com 12 pontos em 13 jogos realizados. Campeão de time que briga pra não cair, já é evidente, isso já é normal. O Vasco tem 11 pontos em 13 jogos, o Atlético Paranaense 11 pontos em 13 jogos, o Grêmio 10 pontos em 11 jogos, Corinthians 9 pontos em 12 jogos e o Fluminense 6 pontos afundado na lanterna em 13 jogos realizados. Então assim, a rodada ela não colocou o Vitória na zona pela incompetência dos demais, porque se a gente parar pra analisar, quase nenhum time que briga pra não cair venceu. Eu vou além, só o Grêmio venceu. Ó, o Juventude perdeu, o Criciúme empatou, o Cuiabá empatou, o Vitória perdeu, o Vasco empatou, o Atlético Paranaense empatou, o Grêmio venceu do Fluminense no confronto direto. E o Corinthians ainda não jogou e vai jogar contra o Palmeiras, provavelmente não vai vencer também. Então, dos males o menor, o Vitória continua fora da zona de rebaixamento, mas precisa voltar a dar resposta, precisa voltar a pontuar aí nas próximas partidas pra se manter fora do Z4, tá? Só pra pegar aqui os próximos jogos do Vitória, no Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória agora vai pegar o Corinthians fora de casa, confronto direto, o Vitória não pode perder esse jogo, pelo menos o empate lá na Química Arena. Depois pega o Criciúma, outro confronto direto, no Barradão. Então, esse jogo tem que vencer, é somar quatro pontos nos próximos dois jogos. Se consegue fazer esses quatro pontos nos próximos dois jogos, se mantém fora da zona, talvez cria até uma gordurinha ali, mas pode ser o oposto, perde do Coelho, desempata do Criciúma, se somar só um pontinho, muito provavelmente vai entrar na zona do rebaixamento. E aí volta pra aquele espiral, depois pega o Botafogo e confronta difíceis contra a Tim Lala, parte cima da tabela. Enfim, ainda é uma situação muito instável do Vitória nessa Série A, que precisa melhorar um pouco mais o desempenho do que apresentou no jogo de hoje e também no jogo anterior, tá? É mais ou menos essa análise do jogo, tá, gente? Não existe uma grande análise aqui, tá, que a técnica pra fazer. Um jogo muito truncado, muito batalhado, muito difícil até de fazer uma grande avaliação da partida em si. Um jogo ruim, cara. Cáceres entra, Castilho entra, Janderson, Rodrigo Andrade, Zé Hugo entram, mas não melhoraram muito o patamar do Vitória, não, durante a partida. Enfim, o time é limitado. Acho que o Thiago Carpini poderia colocar o Daniel Júnior, não colocou. Poderia colocar o Jean Mota, também não colocou. Poderia colocar o Fábio Soares, também não colocou. Insiste no bagre do Eric Castilho. No Culebra. Paciência, né? Bom, é isso, cara. Nem vou me alongar muito mais, não. Tamo junto. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente. Abraço.